No vídeo de hoje a gente vai começar mais uma série de vlogs de leitura, porque ó, presta atenção, a gente já terminou a série de Trono de Vidro, eu fiz vlog de leitura de todos os livros, então eu tava procurando uma outra série pra gente ler juntos, porque eu gosto de fazer nessa vibe, eu não fiz com muitas das séries que eu gosto, então eu acredito que seja uma boa ideia a gente fazer juntos, de Percy Jackson, exatamente, até porque é a minha primeira vez lendo esses livros, juro. E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos, e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Eu nunca li Percy Jackson, eu li na verdade Heróis do Olimpo, que o que que aconteceu? Eu conheci Percy Jackson pelos filmes, e se você é fã de Percy Jackson, você vai falar que terrível que eu conheci pelos filmes realmente, mas na real, eu gostava bastante dos filmes, porque eu não conhecia os livros. Eu também. Enfim, fiquei muito apaixonada por Percy Jackson, nos filmes e tudo mais, eu sempre ia na livraria quando eu era pequena, e aí quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu achei o primeiro livro do Heróis do Olimpo na livraria, e eu comprei, e aí eu comecei a ler e tal, e eu falei, nossa, isso aqui tá muito parecido com Percy Jackson. E aí tem um certo momento em que eles falam do Percy e da Annabeth também, e aí eu falei, puta, eu acho que isso daqui tem alguma coisa a ver com Percy Jackson. Não me diga! E aí só depois de um tempo que eu fui descobrir que era uma segunda série, né? Tipo, uma continuação spin-off de Percy Jackson, mas acabei nunca lendo os livros. Então, chegou o momento, até porque no final do ano teremos a série de Percy Jackson da Disney+, que eu estou extremamente curiosa e ansiosa pra assistir. E, claro, como uma boa leitora, eu quero ter a base dos livros pra depois poder dar a minha opinião e fazer um vídeo de diferenças sobre o livro e a série, mas eu espero muito que seja bem fiel. Então, bora ler Percy Jackson. Eu vou ler esse primeiro, que é Percy Jackson e os Olimpianos, né? Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Eu tô meio perdida nesse aqui, porque é Percy Jackson e os Olimpianos. Cadê o Ladrão de Raios? Então, outra coisa que eu queria falar. Já comecei a ler, tá? Peraí, antes de tudo, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha também com os amigos que já leram Percy Jackson, porque aí vai todo mundo... Ah, tá lasqueira, viu? Fica com essa moto fazendo... Acho que tá abalando. Compartilha com os amigos que já leram Percy Jackson, pra eles verem as minhas reações lendo pela primeira vez e tudo mais, comentários. E se você quiser me seguir nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês, porque geralmente eu comento bastante coisas lá no Instagram e no Twitter também. Se você quiser comprar Percy Jackson, tá aqui na descrição, compre pra você conseguir ler junto comigo. Tem o e-book também e o físico. Bom, vamos pros comentários. Bom, uma das primeiras coisas que eu já quero falar nesse comecinho de leitura, eu tô na página 60 e pouco, se eu não me engano, 65, no capítulo 5. Já li uma boa parte e tenho algumas considerações. Primeiro, já consigo perceber que tem muitas, 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 muitas coisas diferentes do filme, mas assim, gritantes. Primeira coisa, obviamente, é em relação à aparência dos personagens e a idade deles, né? Porque lá a gente tem um Percy Jackson de uns 15, 17 anos, entre 15 e 17 anos, e no livro a gente tem um Percy de 12. Ou seja, é uma diferença gritante. A Annabeth, que eu sei, ela é loira no livro também, mas assim, quanto a características físicas, não é uma coisa que me deixa tão... A não ser que seja uma coisa extremamente importante pro livro. Por exemplo, temos lá no livro de Harry Potter, a Lillian, que tinha os olhos verdes, e o Harry, que tinha os olhos da mãe dele, que eram verdes. Aí sim, eu acho uma importância você manter a aparência física dos personagens. Mas aqui, até então, pelo que eu tô entendendo, não tem tanta importância, algo muito gritante. Mas a idade é uma coisa que importa, né? Enfim, a escrita é toda feita pra infanto juvenil mesmo. Então, essas já são algumas diferenças. Diferenças também na narrativa, porque eu acho que eles transformaram o livro numa coisa muito mais densa e muito mais intensa do que realmente é no livro. Tem umas partes cômicas mais gostosinhas no livro, assim, e não tão sérias. Eu acho que o livro deixou as coisas muito mais sérias, talvez. O filme, né? Outra coisa que eu acabei descobrindo, enquanto eu tava lendo, é que eu parei pra pensar, assim, falando... Ah, eu já assisti o filme, já sei o que acontece e tal, já sei do segundo filme também. Daí eu parei pra falar, tá, mas qual é a história principal, né? Onde a gente tá querendo chegar? Eu já sei disso. E aí eu parei pra perceber que não. Porque, tipo, eu sei o primeiro filme, eu já assisti o segundo também. Mas eu não sei qual que é a linha principal, onde tudo isso vai acabar. Tipo, ai, aquela cena final do primeiro filme, de ele encontrando os olimpianos, é nesse primeiro livro ou é só no último livro? Será que ele vai descobrir o ladrão de raios nesse livro ou no último livro? Você entendeu? Eu não sei, eu não faço ideia disso. Eu não sei nada sobre a história nesse ponto. Eu acho que vai ser muito surpreendente, na real, sabe? Ler esses livros e descobrir a história. Porque, ao mesmo tempo que eu sei, eu não sei. Isso não faz o menor sentido... Eu acho que eu vou gostar bastante também, porque eu sempre gostei muito de mitologia grega. Até foi por isso que eu gostei muito do Heróis do Olimpo. Mas eu acredito que esse vai me surpreender mais. E eu quero chegar no final dessa série de vlogs. Já sabendo qual é o meu chalé, embora eu já tenha uma leve impressão de qual seja. Eu nem comecei o livro, mas, tipo, selecionando assim, já tenho meio que uma ideia de qual seja. Bom, eu tô exatamente no momento em que eles chegaram num acampamento meio-sangue. E a Annabeth e o... Brunner? Brunner? Senhor Brunner? Ah, sei lá o nome dele. Enfim, o professor dele... Acho que é o professor dele. Um homem barbudo. É, o homem barbudo. Acho que era o professor dele. Ele acabou de ver o Percy caído lá, meio que desmaiado, na entrada do acampamento meio-sangue. Porque ele foi perseguido pelo minotauro, não sei o quê. Todas aquelas pernas fornadas. E a mãe dele dissolveu. Até aí, se você for ver, é realmente muito parecido com o filme. Com o comecinho do filme. Algumas coisas não são. Por exemplo, o Groover tendo essa conversa com o professor. E ele fingindo que tem uma outra professora. Ah, não sei. Faz tempo que eu não assisto o filme também. Mari, eu tava editando o seu vídeo e eu fiquei completamente em choque com a cena do minotauro. Eu não lembrava disso. Tipo, eu assistia isso quando eu era criança. Eu tinha o quê? 11, 12 anos. Eu não lembrava de nada disso. Fiquei completamente em choque. Como é que eu assistia isso e não tive trauma nenhum? Tudo bem que eu acho que eu assistia coisa pior. Mas enfim, eu acho que agora as coisas vão começar a mudar bastante. Eu tô muito ansiosa pra saber como é que vai ser. Ah, e é isso, gente. Eu vou atualizando vocês das notícias. Tô animada, tô cansada hoje. Porque eu acabei de fazer um vídeo de duas horas. Dia corte de asas e ruína. Que vocês me pedem enlouquecidamente pra fazer esse vídeo. Que é de histórias completas. Quem sabe um dia eu faço esse daqui de Percy Jackson. Porque eu acho que é bem legal. Até porque vai sair a série agora, né? Eu gravei esse vídeo. Eu tô muito cansada. Eu falei duas horas seguidas. Mas acho que o vídeo vai ficar bom. Enfim, volto com updates pra vocês. Pretendo ler bastante. Vai ter feriado agora também. Então eu pretendo ler. E é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo, tá, gente? Amo vocês. Deixa o like. Oi. Eu li muito mais. Ontem eu fiquei lendo de noite. E eu já tô na página 150 e pouco. Então eu vim falar um pouco aqui. Porque o livro é muito curto, gente. Acho que ele tem um... Deixa eu ver. 380 e poucas páginas. Então eu pensei. Daqui a pouco eu já vou terminar. Porque ele é muito gostoso de ler. É muito fácil. É muito assim, fluido. Enfim, eu achei que daqui a pouco eu já iria terminar. Tenho algumas coisas para falar que são. Gente, mesmo eu já conhecendo a história. Mesmo eu já sabendo que o Percy era filho do Poseidon. É impossível não se arrepiar com o Percy sendo determinado. Como filho dele mesmo. Como filho do Poseidon. Até porque tem muitas coisas, assim, que não explica tão bem no filme. E que agora eu tô sabendo muito melhor no livro. Tipo, explica, mas não é tão aprofundado. Tão pesado e tal. Sobre a Thalia. A gente já sabe da Thalia logo no começo. E eu sei que ela vai aparecer no segundo livro. No segundo filme. Então eu já sabia dela. Já sabia, tipo, da árvore. Do pinheiro e tudo mais. Então, assim, eu fiquei muito feliz que já fala disso no primeiro livro. Também do Poseidon, do Hades e dos deuses não poderem ter filhos, né? E agora o Percy é um dos filhos do Poseidon. De toda a briga dos raios. E eu gosto muito porque eles explicam muito mais algumas coisas do tipo... Por que que, sei lá, os deuses não podem ir lá e só pegar o raio um do outro? Achar o raio? Se eles acham que tá com o Hades, por que que eles só não podem ir lá e pegar, sabe? Eles explicam tudo super certinho. Não tem essa parte no livro, no filme também, que o Percy vai visitar o oráculo. E eu achei bem legal. Um pouco assustador, mas achei bem legal. E uma coisa que também não aparece tanto, 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 é que o Percy tem muito mais habilidade quando ele tá junto com a água. E aí, quando ele não está com a água, ele não tem habilidade quase nenhuma. Ah, a Annabeth já sabia, antes de todo mundo, que ele era filha do Poseidon, né? Ela suspeitava e tal. Gostei que tem muitas, muito mais impressões dele com a água, né? É muito da hora. Sobre o oráculo, eu acho que ele foi, tipo, bem claro com algumas situações, que ele vai ser traído e tal, por um amigo. Mas ele não quis contar tudo pro Kiron, e eu não sei porquê, porque na verdade achei que não tinha tanto problema assim. E que no fim ele vai fracassar em salvar aquilo que mais importa. Eu acho que vai ser totalmente duplo sentido desse negócio do oráculo. E uma coisa que eu ia falar, como eu sei quem roubou o raio por conta do filme, eu consigo perceber alguns pontos, tipo assim, se for o mesmo, né? Porque se não for, aí eu tô caçando pelo em ovo. Mas eu consigo perceber alguns momentos do livro em que eles... Em que o autor, que é o Rick Jordan, né? Que ele fala de um jeito mais específico em relação ao Luke, que é o filho de Hermes e tal. Então a gente sabe que no filme ele é o ladrão de raios. Só que eu acredito que seja a mesma coisa, tá? Porque se eles mudarem, aí eles ferraram muito com o filme. Mas eu acho que não mudaram. Enfim, eu tô gostando bastante. Fiquei muito arrepiada nessa parte. E eu já tô na parte agora que eles vão pra missão. Então foi a Annabeth, o Grover e o Percy pra missão. Eles vão sair agora pra ir atrás dos raios. Vão até o lugar de Hades lá. Eu acredito que seja muito parecido com o primeiro filme. Mas assim, eu tô bem curiosa pra ver o que não é igual. Porque eu sei que muita gente xinga o primeiro filme. Tão sem graça. Eu não acredito que seja só porque o Percy é mais velho e, tipo, tem muitas diferenças entre eles ali. Quero não acreditar que é só por conta disso. É uma mudança muito drástica, sim. Mas, se for por causa disso, aí eu acho que não vai ser. Enfim, vou continuar lendo e trago updates pra vocês, porque eu tô muito empolgada com essa leitura. Junto com o Percy Jackson, eu vou ler Parte do Seu Mundo, da Abe Jimenez. Que é um romance da Editora Arqueiro. E aí, em breve, eu trago comentários sobre ele, tá? Gente, eu tô muito cansada. Minha cara deve estar de acabada. Eu fiz academia hoje, estou trabalhando. Mas, como amanhã é feriado, eu tô, tipo, assim, ó. Eu não quero mais trabalhar. Mas, enfim, as meninas vão vir em casa hoje, a Mayara e a Maria. Não sei se eu vou conseguir gravar alguma coisa aqui pra esse vlog. Provavelmente não. Mas eu vou tentar. Beijos. Gente, eu tô com uma dor de cabeça. Sabe o que tá acontecendo? Tá tendo obra. Do lado da minha casa. Vai ser um escritório. E aí, tá tendo obra. E eles começam, tipo, assim, oito, sete... Não, umas sete e meia da manhã. Eles começam a bater sete horas, acho. E o que que acontece? O meu quarto... Não dá pra ouvir tanto, assim. Mas eu dormi com a minha mãe hoje, porque meu pai tava de plantão. E no quarto dela dá pra ouvir muito. Tipo, parece que a britadeira tá na cabeça. A gente ia acordar umas oito e meia, oito e quarenta e cinco. Porque a gente trabalha de casa, né? A gente teve que acordar sete horas da manhã. Porque o negócio ficava na cabeça. E eu tenho dor aqui, assim, ó. Na sobrancelha, nessa parte. Porque é dor tensional. Ai, estressada, né? Ai... Ai, eu tô com uma dor de cabeça e não passou ainda. Mas eu vim falar sobre Percy Jackson, porque eu li bastante. E agora eu tô no capítulo dezesseis. Gente, muito rápido de ler esse livro, hein? Muito rápido. Tem um amigo meu, que já leu Percy Jackson. Eu tava conversando. Assim, eu vejo algumas diferenças com o filme. Mas igual as pessoas falam. Que tipo, nossa, meu Deus. Muito diferente, completamente diferente. Não vejo muito disso, tá? O Percy é realmente mais velho, tá? Essas coisas. Mas eu gosto do filme. Não acho ele ruim. É tipo, tem muitas coisas diferentes. Mas assim, não é de total, completamente diferente. Aí já me falaram que o próximo livro, que é o Mar de Monstros, já é completamente diferente. Que é tipo assim, não tem nada a ver. Então, não sei. Tô... Sei lá. Tô me entendendo ainda no rolê. A única parte mais diferente agora, que tá, é que ele encontrou o Ares. E aí, ele pediu pra ele ir lá naquele túnel do amor e pegar o escudo dele e tudo mais. Eu tive uma coisa muito louca agora com essa cena. Eu tava lendo a cena do túnel do amor, né? E, gente, pra mim, eu já tinha lido essa cena em algum lugar. Não sei se eu já li ela separadamente. Não sei se tem alguma cena em Heróis do Olimpo. Será que tem esse túnel do amor lá? Será que tem alguma cena com ele e tudo mais? Porque, pra mim, eu já tinha lido essa cena. E eu nunca li Percy Jackson. Eu tenho certeza absoluta que eu nunca li Percy Jackson e eu nunca li essa cena. Não sei o que aconteceu. Me deu uma sensação de déjà vu. Vocês já tiveram isso? É muito bizarro. Mas, enfim, eu tô curtindo bastante o livro. Eu queria até falar mais coisas pra vocês, gente. Só que, tipo, não tem muito mais o que eu falar. Eu já sei o que acontece, porque eu já assisti o filme. Tá, basicamente, a mesma vibe do que tá acontecendo. Então, tem vários momentos em que eles chegam a se questionar se o Raio tá mesmo com o Hades. E tem algumas pistas já querendo dizer que o Raio não tá com ele mesmo. Então, eu já sei, tipo, eu já sei que o Raio não tá com o Hades. Então, pra mim, já faz sentido que tenham essas pistas e eu já entendo. Então, tem muitas coisas que eu fico, tipo, ai, não tem muito por que eu especular. Porque eu já sei, basicamente, o que vai acontecer. Eu tô muito mais ansiosa pra ler os próximos livros. Porque eu acho que ali, sim, vai mudar bastante coisa pra mim. A única coisa que eu tenho pra falar desse livro, assim, pra quem quiser ler, já assistiu o filme e quer ler, é que, realmente, tem muitas coisas diferentes. E mesmo que você já tenha assistido o filme, é gostosa a leitura. Você se envolve, ele é super rápido, as letras são bem pequenas também. As páginas são confortáveis, assim. Então, tipo, é fluido pra você ler. Dá pra ler super rapidinho. E não tem tantas páginas. Tem 380, no máximo. Quase 400 páginas. Mas, tipo assim, ele é pequenininho, se você for ver. Em comparação a outros livros maiores, assim. Tá vendo? Ele é pequenininho. Então, basicamente, dá pra ler em menos tempo. E é isso. Eu vou tentar terminar o livro hoje, já. Assim, eu já venho com updates pra vocês. E já vamos pro próximo, né? Que eu tô louca pra ler o próximo. Oi, gente. Eu tô lendo Percy Jackson. E tô comendo banana com pasta de amendoim, ainda mais mú. É muito boa essa pasta de amendoim, não tem açúcar. Eu vim aqui pra falar pra vocês que, realmente, eu tenho um problema com injustiça. Seja o livro que for. Eu tenho esse problema. Aí, tá na parte aqui que ele chegou lá no Olimpo... No Olimpo, não. No... Na... No... Ai, Deus. Na casa lá de Hádio. No mundo inferior. Chegou no mundo inferior. No mundo inferior. De enfiar mão na cora desse Hádio. Ai, porque você roubou o raio mestre no solstício de inverno. E roubou também o elmo. Amor! Deus não pode ser tão bom. Então, o que eu acho? Eu acho que ele realmente tá dando uma de desentendido. Porque ele deve estar acumulado lá com o Luke pra poder fazer as coisas. Porque não é possível que um Deus é tão burro desse jeito. Ele viu o menino lá. Ai, gente. Mesmo que não prestasse atenção, o menino apareceu num acampamento no meu sangue agora. E não deixa o menino falar. Não é assim, tipo... Ai, nossa. Você roubou. Aí o menino fala, se explica. Ele... Hum, vou reconsiderar. Porque não foi isso que eu tava sabendo. Não! O homem já vai acusando. Não deixa o menino falar. E acusa em cima. E não sei... Ai, eu tenho canso de gente que é injusta. De injustiça em livro. E dessa coisa de não deixar o outro falar. Olha, me dá um ciricutico. E aí o pior de tudo é que a mochila do menino pesou. Porque de alguma forma aquele raio foi parar na mochila dele. Inclusive, preciso ver essa parte que eu passei muito por cima. Não entendi a parte que o raio entrou pra mochila dele. Vou voltar aqui falando. Então dou uma bananinha. Oi, gente. Terminei o livro, meu! Eu me surpreendi muito com esse final. Porque eu acho que é uma das coisas mais diferentes de todo filme. A parte do Olimpo é diferente também. A parte de Hades também é um pouco diferente. Mas esse final foi o que mais me surpreendeu. Porque por um momento eu achei que o Luke não ia ser o culpado de tudo. Eu achei que a gente não ia descobrir isso nesse livro. Eu achei que possivelmente podia ficar pros próximos. Mas eu gostei muito. Porque depois que ele vai no Olimpo. Ele conversa com o pai dele. Ele volta pro acampamento também. Depois de tudo isso. Ele acaba vendo a mãe dele. E ficando com ela um pouco lá. E ele dá a cabeça da medusa pra ela, né? O Poseidon dá pra ele. E ele dá a cabeça da medusa pra ela. Eu gostei muito mesmo, muito mesmo. De eles conversando. E do Percy falando que ele poderia acabar com o sofrimento dela, né? Tipo, ele poderia dar um jeito no Gabe. Pra ela poder se livrar dele. Mas eu gostei muito dela falando que a escolha deveria ser dela. E não do Percy. E que a atitude deveria ser dela. E isso, tipo, fala muito sobre a gente deixar que as pessoas tomem suas próprias decisões. E que elas escrevam as próprias histórias. Eu acho que isso me pegou de um jeito ainda mais diferente hoje em dia. Porque eu já tenho 26 anos. Eu moro com os meus pais ainda. A minha relação com os meus pais mudou muito, tipo, da minha... Obviamente, mudou muito da minha adolescência pra minha fase adulta. E agora na minha fase adulta, minha relação com os meus pais é muito boa. E eu me vejo muitas vezes querendo tomar decisões por eles. Achando que vai ser o melhor pra eles, entendeu? Como se eu fosse mãe e pai dos meus pais. Eu acho que isso é uma coisa normal de acontecer com os filhos. Porque conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo a vida mesmo dos pais. E vai entendendo como muitas coisas poderiam melhorar se fossem diferentes. Mas isso não tá nas nossas mãos. Eles que tem que tomar essa decisão. Eles que tem que decidir o que é melhor pra eles. Assim como a gente também quer esse livre-arbítrio de poder escolher o que a gente acha melhor pra nossa vida. Sem que eles influenciem na nossa vida. Eu me identifiquei bastante com essa parte, na verdade. Aí, depois que ele voltou pro acampamento meio sangue, eu fiquei... Gente, mas não vai aparecer o Luke? Já tava aparecendo o cotidiano deles, sabe? Tipo, o jogo da bandeira, não sei o que. Eu já tava assim... Ih, gente, acho que não vai aparecer, não. De repente, apareceu o Luke e o escorpião. Foi uma parte bem legal. Porque não tem essa parte no livro. Não tem essa parte no filme, aliás. E eu achei muito diferente. Achei legal ele fugir também. E a gente ter esse espaço de tempo pro próximo livro, né? Que eu já vou pegar, inclusive, porque eu quero muito ler. Mas o que eu mais gostei de tudo isso é a complexidade da trama, que é muito maior do que a gente imaginava. No filme, pelo que eu lembro, é só o Luke que quis roubar, né? O raio. Justamente por conta que o pai dele não dava atenção pra ele. Porque eles são comandados pelos deuses, são peões dos deuses. E tudo bem, é um motivo plausível. Só que no livro é muito mais profundo, né? A gente sabe que tem o Cronos, lá no Tártaro. Que ele foi despedaçado por Zeus, né? E que justamente ele tá lá em vários pedacinhos querendo retornar ao poder. E que ele entra no sonho das pessoas pra poder pegar aquela parte que tá mais insatisfeita na pessoa. E tentar fazer com que ela vire um servo de Cronos. Justamente alimentando essas coisas ruins. E foi isso que ele fez com o Luke. O Luke ouviu o Cronos e realmente acha que precisa ter uma guerra. Que os deuses precisam sair do comando, porque ele é só mais um peão na mão dos deuses. Então o Luke tá com o Cronos em tudo isso, né? Ele é um servo de Cronos. A mesma coisa com o Ares. Porque o Ares interceptou, né? O Luke. Nesse meio tempo que ele roubou o elmo e o raio. Porque a gente sabe que não é só o raio, né? O elmo também. E aí o Ares interceptou. Ao mesmo tempo o Cronos conseguiu entrar na cabeça de Ares. Porque já não é muito difícil entrar na cabeça de Ares, né? Ele já é o deus da guerra. Ele gosta desse caos. Então seria mais fácil mesmo entrar na cabeça dele. E ele já veio com toda essa ideia de ajudar o Luke. De criar uma guerra. E aí o Cronos tentou. A gente vê também o Cronos tentando entrar na cabeça do Percy. Várias vezes durante o livro. Mas ele não consegue. Ele não tem esse poder. E uma das coisas que eu mais gosto no Percy também. Que eu acho que não mostra muito no filme. Que eu gostei muito mais do livro. É que ele é muito ousado. Ele é muito rebelde, né? E a gente sabe que ele trouxe isso do Poseidon. Porque o Poseidon não se dá bem com regras, né? Ele não é... Ele é um mar que não consegue ser domado. Então eu gosto disso no Percy também. Porque demonstra muita confiança. Muita rebeldia. Num quesito... Até num quesito mais positivo do que negativo. Porque é aquela rebeldia justiceira. Que eu amo. Vocês sabem que eu sou a justiceira dos livros. Eu sou a justiceira do BookTok. Tem um livro que tem justiça. Pra mim é um livro bom. E o Percy traz isso, né? Ele é esse justiceiro dos deuses. Dos meio-sangues, assim. E eu gosto muito que ele não tem medo de Ares. Ele vai lá e enfrenta. Fala assim, então luta comigo mesmo. Cara, nem é tão bom assim. Luta, mas ele vai lá e enfrenta. Eu acho que só a falta dele... A falta de ter medo. A falta de temer os deuses só porque são deuses. Já faz dele um cara, tipo, muito diferenciado. Porque todo mundo teme os deuses, assim. No acampamento meio-sangue e tudo mais. Então, cara, eu gostei muito. A Anabete também eu gostei muito. E eu, assim, outra coisa sobre o relacionamento dele com a Anabete. É que eu gosto muito que esse primeiro livro foi a construção da amizade deles. Eu acho que hoje em dia a gente tá muito acostumado a ler... Não que seja um ponto negativo, tá bom? Mas é que a gente tá acostumado a ler livros de romance. Livros até de fantasia e tudo mais. Em que o romance é um primeiro ponto a ser estudado ali, sabe? Tipo, mesmo que tenha uma pequena amizade. Sempre tem flerte no meio e tudo mais. E esse livro, não. Tá bom que eles têm 12, 13 anos e tal. E você já espera que seja mais uma amizade que um romancezinho. Mas podia ter um crush ali, né? Podia ter uma coisinha... Igual a Anabete tem com o look no começo do livro que a gente vê, né? Que ela fica se arrumando e tudo mais. Mas com o Percy ela não tem isso. E a gente vê a construção da amizade aos poucos. É como se a gente fosse vendo o primeiro relacionamento sendo construído. Pra depois a gente ver um futuro romance lá na frente. É uma coisa que eu gosto. E que inclusive eu tento trazer pra minha vida real também. Eu curto mais essa ideia de construir uma amizade. Construir uma base sólida. E aí aos poucos ir tendo um romance mesmo. Alguma coisa, sabe? Eu acho que isso estrutura muito melhor o relacionamento do que você já ir... Sei lá, eu acho, né? Na minha opinião. Claro que a gente não consegue domar essas coisas na vida real. Mas eu gosto muito mais desse tipo de construção. Outra coisa que eu acho que me desperta um pouco mais de curiosidade. É a trajetória do Groover. Eu sei que durante todo o livro ele é mais ou menos igual ao filme. Só que no final a gente vê que ele tem o sucesso nessa missão com o Percy. Então por isso ele sai do acampamento meio sangue. E vira um buscador. Que ele conta pra gente que é o posto mais alto dos sátiros. Que ele vai buscar por Pan. Porque Pan é o deus maior assim dos sátiros. E ele é um deus de meio ambiente. Que cuida de tudo mais. Então pra você se tornar um buscador de Pan é algo muito, muito foda. Assim, muito... Falei foda, mas esquece. Muito, muito incrível. E assim, eu acho muito legal essa trajetória. Mas eu quero saber o que vai acontecer nos próximos, sabe? Se ele vai continuar. Se ele vai encontrar Pan. Porque assim, na minha percepção eu acho que ele vai voltar pros outros livros, né? Mas como que ele vai voltar? Se a gente sabe que todos os sátiros até então nunca voltaram dessa missão. De ir encontrar Pan. Então eu tô bem curiosa pra saber sobre ele também. Eu sei que o Percy decidiu também ir pra casa da mãe. Pra morar com ela durante o ano. E depois voltar no verão. Talvez seja a melhor escolha. Mas eu quero entender por que foi a melhor escolha também. Porque na minha percepção, se ele ficasse no acampamento o ano inteiro. Ele podia treinar muito mais. E ia condizer muito mais com a história, com a narrativa. Então eu fiquei bem curiosa pra saber por que é a melhor escolha ele ir morar com a mãe. Assim como tipo, como vai ser lá com a Annabeth e os pais e tudo mais. E o pai dela, né? Enfim, tô muito curiosa pra ler o segundo livro. Até porque eu acho que vai ser muito, 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 muito diferente do segundo filme, né? Porque eu sei que já vai ser bem diferente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura de Percy Jackson. Eu volto com o próximo livro, tá bom? Não esquece de já seguir a playlist do Percy Jackson aqui embaixo. Porque eu pretendo ainda terminar esse ano. Ou no comecinho do ano que vem, né? Porque eu sei que tem outros livros no meio. Mas já segue pra ir acompanhando. Se você gosta de vlogs de leitura, pode ser que você goste desses meus outros vlogs de leitura aqui. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal, que é esse aqui do lado, tá bom? E claro, não esquece de se inscrever na minha bolinha aqui em cima. É só clicar e se inscrever no canal que vai me ajudar muito, 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 muito. Deixa o like nesse vídeo também, tá? Um beijo e até a próxima. E até a próxima.